Pessoal, tá quente pra caramba aqui. O meu nome é Emerson Souza, sou engenheiro de segurança do trabalho e vou mostrar pra vocês uma ideia que eu tive para o Controles com QR Code. Vem comigo! Como que funciona? Eu adquiri um gerador de QR Code. Esse QR Code é como se fosse uma impressão digital. E aí eu tive a ideia de linkar pra cada equipamento da nossa obra a documentação referente a esse equipamento nesse QR Code. Então, você pega o seu smartphone, qualquer smartphone, ele tem um leitor de QR Code, você aproxima o leitor do QR Code e lá você vai ter todas as informações necessárias referentes àquele equipamento. Isso pode ser feito também pra pessoas, pode divulgar vídeos de como aquele equipamento funciona, você pode divulgar o manual de operação de qualquer equipamento. Então, o leque que isso abre é muito grande e ele é único. Então, eu vou gerar um único QR Code que eu posso imprimir, colar no equipamento e lá você vai ter todas essas informações e sempre que eu fizer uma atualização dessa documentação, essa atualização, na hora que eu fechar ela no código do QR Code, ela automaticamente já vai pro QR Code. Então, se eu fizer uma atualização agora e você ler depois que eu fizer essa atualização, você já vai ver tudo atualizado. Então, agora pra gente mostrar o que a gente fez, vamos fazer um teste aqui com um veículo nosso que já tem esse QR Code. Então, vem comigo. A gente vai abrir aqui o leitor de QR Code. Deixa eu abrir aqui. Qualquer leitor de QR Code, ele vai conseguir fazer isso. Então, ele vai abrir aqui, você vai aproximar aqui, ele vai fazer a leitura. Já leu? E o que vai acontecer agora, Emerson? Agora aqui ele vai abrir. Ele abriu a pasta com o link, você acessa e aí ele vai abrir. Só pra gente ganhar tempo, como eu já fiz essa leitura, ele tá aqui nos meus downloads. Então, você vem aqui, a Duster, que é o F8370. Você abre o PDF e aí tá aqui toda... Nesse caso, Emerson, quais documentações que você determinou dessa... Então, a gente anexou aqui o checklist inicial... De liberação inicial. De liberação, com assinatura da fiscalização. Ok. Tá aqui, com a data. Anexamos o rotograma... Ok. Dos veículos, né? Onde são as rotas por onde os nossos veículos passam, pra poder se deslocar até o canteiro de obras. Ok. Aqui tá a ART, de condução de veículo leve também, com todas as informações de segurança que a pessoa precisa pra poder conduzir de forma segura o veículo. E o DUT. Pode anexar também planos de manutenção e quaisquer outros tipos de documento que você quiser. Então, sempre que você julgar necessário fazer uma atualização desse sistema, você apenas atualiza o meu banco de dados, o meu PDF, atualiza o PDF, manda salvar instantaneamente a partir daquele momento que eu salvei, na próxima leitura que você fizer, esses documentos que você inseriu, já vão estar constando lá no PDF. Emerson, muito obrigado, viu? Valeu. Ô, turma, eu queria comentar alguns ganhos que a gente tem com isso. O primeiro deles é a agilidade. Hoje, muitas vezes, você tem um selo lá que tá assinado com uma data válida, mas se você quisesse saber quais documentos foram verificados pra poder gerar a validade do selo, você teria que ir no sistema de gestão da empresa, ele vai buscar lá dentro do arquivo e aí ia te mostrar. Então, isso demandaria tempo e pessoas pra fazer isso. Sendo que, com o QR Code, você simplesmente precisa ter o leitor de QR Code no seu celular. Outro ganho com isso, você tem agilidade na hora de atualizar as informações para aquele veículo. que nem o Emerson disse muito bem, qualquer coisa que eu faça de renovação de uma inspeção, eu simplesmente transformo aquela inspeção em PDF, lanço dentro daquele QR Code e automaticamente o selo que já tá lá, que seria o QR Code, já tá atualizado no campo. Vamos supor, Emerson, que a gente chegue num veículo que você já determinou que tenha QR Code e ele não tenha. Então, a gente vai paralisar esse equipamento, ver o porquê que ele tá sem, providenciar a impressão de outro QR Code e colar. Então, o QR Code, ele não se perde. Uma vez criado, é como se esse QR Code vai ser a digital desse veículo. Perder o QR Code, não tem problema. Eu imprimo outro QR Code, colo, as informações, elas estão salvas, eu não preciso de gerar outro. Ô Emerson, o QR Code eu posso, eu vi ali que você imprimiu no papel, mas eu posso imprimir ele em qualquer outro material, um selo, um adesivo. Qualquer material, qualquer material. Então, gente, olha só, isso aí foi uma ideia do Emerson, que hoje é engenheiro, né, de segurança de uma das empresas aí que trabalha no projeto e eu gostaria de, como sempre eu tenho feito, é trazer a segurança na prática. Então, Emerson, segurança é assim que se faz e nós fazemos. Obrigado, Emerson. Valeu. Gente, pensa bem. A nossa cabeça fervilha de ideias com o QR Code. Imagine só que foi gerado agora uma nova determinação a respeito de serra circular manual. Imagine. ao invés de eu criar um documento, um procedimento, eu faço um vídeo a respeito das novas resoluções a respeito disso, injeto esse, crio um QR Code e envio esse QR Code para todo mundo. E ele é linkado com o nome, tipo, serras circulares manual ou equipamentos elétricos portáteis. A pessoa vai saber da nova recomendação ou determinação através de um vídeo no QR Code. Olha só que coisa dinâmica. Então, quer dizer, seria uma nova ART, uma ART eletrônica. Então, a gente já deu um passo. Lúdica. Uma ART eletrônica lúdica, um passo no presente para o futuro. Vocês concordam comigo? Entra nessa com a gente, Emerson. Segurança é assim que se faz e nós fazemos. E você? Eu faço. E eu faço. E nós? Fazemos. Isso aí.